Música Olá, vamos aos principais eventos de São Paulo dessa semana? No Sheraton WTC Hotel 22 e 23, o Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais. De 22 a 24, no Fê Comércio, a Expo Logística, no Centro de Convenções Rebouças, o Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho. De 23 a 24, no Hotel Paulista Plaza, um Congresso Anual de Comunicação Interna, no Tivoli Mofarrege, Conferência Business Process Outsourcing. De 23 a 25, no Frecaneca, Feira Internacional de Tecnologia e Bebidas, no Sheraton WTC Hotel 24 e 25, Fit Eduque. No Transamérica Expo Centro 24 e 27, Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia. No dia 25, no Centro de Convenções Milênio, o Simpósio Internacional de Combustíveis, Biocombustíveis e Aditivos. No Frecaneca, 25 a 27, Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. No Bourbon Convento Ibirapuera, de 25 a 29, o Simpósio da Academia Internacional de Sexologia Médica. 26 e 27, no IEP do Hospital Sírio-Libanês, um Simpósio Internacional de Câncer de Mama. No Cesar Business Paulista, um Workshop Brasileiro de Hepatopatias e HIV. E no Imbi, a Econopharma. No dia 27, no Mercury Grande Hotel, o Simpósio Internacional do Metabolismo do Cálcio. Se você quiser saber mais sobre os eventos que acontecem em São Paulo, acesse o site visitesaupaulo.com. Boa semana e bons negócios!